Ele não vai te dar amor, porque não vale nada, ele não vai te dar amor Tá escrito na cara, ele não serve pra você Ele só quer te fazer sofrer, diferente do que eu vou fazer JP no Capricho é o bicho, se mexe, se mexe Por que você ainda tá perdendo tempo, são tantas palavras jogadas ao vento Sabe que esse cara não tá nem aí, ele não quer te ouvir E eu, te juro que faria tudo diferente, mandaria flores, daria presente Faria tudo que esse cara não serve pra você Será que não percebe que tá sendo enganado? Ele tá com outras e te deixa só encado Será que você não percebe que ele não serve pra você? Ele não vai te dar amor, porque não vale nada, ele não vai te dar amor Tá escrito na cara, ele não serve pra você Ele só quer te fazer sofrer Ele não vai te dar amor, porque não vale nada, ele não vai te dar amor Tá escrito na cara, ele não serve pra você Ele só quer te fazer sofrer Diferente do que eu vou fazer Será que você não percebe que tá sendo enganado? Ele sai com outras e te deixa só em casa Será que você não percebe que esse cara não serve pra você? Ele não vai te dar amor, porque não vale nada, ele não vai te dar amor Tá escrito na cara, ele não serve pra você Ele só quer te fazer sofrer Ele não vai te dar amor, porque não vale nada, ele não vai te dar amor Tá escrito na cara, ele não serve pra você Ele só quer te fazer sofrer Ele não vai te dar amor, amor, amor Ele não vai te dar amor Porque não vale nada, ele não serve pra você Ele só quer te fazer sofrer Ele não vai te dar amor Porque não vale nada, ele não vai te dar amor Tá escrito na cara, ele não serve pra você Ele só quer te fazer sofrer Diferente do que eu vou fazer Diferente do que eu vou fazer O amor bateu na minha porta Eu corri para atender O meu coração não aguentou Quando eu vi que era você Procuro um lugar pra desabafar Mas assim vejo que não dá Por todo canto que eu vou Teu jeito tá no ar Assim não dá Pra viver Sem você Eu vivo em um mundo distante E a minha mente voa pelo mar É tanta pressa Eu vejo que não vou aguentar De pensar Em você Em você É que o amor É que o amor Bateu na minha porta E eu corri Pra atender É que o amor Bateu na minha porta Eu corri Eu corri Pra atender E ele é você Não, não dá Pra ficar Pra ficar Sem você Sem você Eu vivo em um mundo distante E a minha mente voa pelo ar É tanta pressa Eu vejo que não vou aguentar Eu vejo que não vou aguentar De pensar Em você Em você Em você É que o amor Bateu na minha porta E eu corri Pra atender É que o amor Bateu na minha porta E eu corri Pra atender E ele é você E era você E era você Um dia você vai me procurar Mandar uma mensagem Pro meu celular Dizendo que está sentindo A minha falta Que hoje está sofrendo Só por minha causa Aí vai ver minha cara De felicidade Na hora que disser Perdeu Um dia eu te amei Faz tempo Eu nem me lembro Antes eu bebia por você Agora eu bebo na barra Tô com a galera E você em casa Ligando Chorando Pedindo pra voltar Sem ninguém pra amar Antes eu bebia por você Agora eu sou vida louca Curtindo, aprontando Beijando na boca E você ligando Pedindo pra voltar Sem ninguém pra amar Acerzunilus.net Um dia você vai me procurar Mandar uma mensagem Pro meu celular Dizendo que está sentindo A minha falta Que hoje está sofrendo Só por minha causa Aí vai ver minha cara De felicidade Na hora que disser Perdeu Esse dia eu te amei Faz tempo Eu nem me lembro Antes eu bebia por você Agora eu bebo na barra Tô com a galera E você em casa Ligando Chorando Pedindo pra voltar Sem ninguém pra amar Antes eu bebia por você Agora eu sou vida louca Curtindo, aprontando Beijando na boca E você ligando Pedindo pra voltar Sem ninguém pra amar Antes eu bebia por você Antes eu bebia por você Agora eu bebo na barra Tô com a galera E você em casa Ligando Chorando Pedindo pra voltar Sem ninguém pra amar Antes eu bebia por você Agora eu sou vida louca Curtindo, aprontando Beijando na boca E você ligando Pedindo pra voltar Sem ninguém pra amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tem dó de me beber, tem dó de me beber Esqueça as coisas do passado, porque eu amo você Tem dó de me beber Eu sei que não fui um homem ideal pra você Amor, não quero te perder Você vivia a vida querendo me mudar Amor, enquanto eu quero te amar Tem dó de me beber, tem dó de me beber Vamos parar com essas brigas e voltar a viver Tem dó de me beber, tem dó de me beber Esqueça as coisas do passado, porque eu amo você Tem dó de me beber Eu sei que não fui um homem ideal pra você Amor, eu não quero te perder Você vivia a vida querendo me mudar Amor, enquanto eu quero te amar Tem dó de me beber, tem dó de me beber Vamos parar com essas brigas e voltar a viver Tem dó de me beber, tem dó de me beber Esqueça as coisas do passado, porque eu amo você Tem dó de me beber, tem dó de me beber Tem dó de me beber, tem dó de me beber Esqueça as coisas do passado, porque eu amo você Tem dó de me beber, tem dó de me beber Tem dó de me beber, tem dó Pra não fazer besteira, esfriei minha cabeça e fui pro bar Afogar as mágoas que em mim você deixou Eu jurei para mim que não vou mais sofrer de amor Mas arrepender de tudo que você me fez Vou curtir a vida, pensar em mim outra vez Quando notar que já tem outra em seu lugar Vai me ligar, me pedindo pra voltar Se tá doendo, se tá sofrendo Aceita, aceita, aceita que dói menos Eu tô curtindo, tô te esquecendo Aceita, aceita, aceita que dói menos Eu tô curtindo, tô te esquecendo Aceita, aceita, aceita que dói menos Aceita, 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 aceita Se tá doendo, se tá sofrendo Aceita, aceita, aceita que dói menos Eu tô curtindo, tô te esquecendo Aceita, aceita, aceita que dói menos Se tá doendo, se tá sofrendo Aceita, aceita, aceita que dói menos Eu tô curtindo, tô te esquecendo Aceita, aceita, aceita que dói menos Se tá doendo, se tá sofrendo Aceita, aceita, aceita que dói menos Hoje eu tô curtindo, tô te esquecendo Aceita, aceita, aceita que dói menos Meu amor, meu povo, meu bebê, minha flor Ninguém vai te amar como eu te amei Mas acabou Se mexe, se mexe JP no capricho ao vivo Tá sofrendo Quer saber, também sofre Tá doendo Essa dor também sente Vai passar Porque nada dura para sempre Vai lembrar De tudo que aconteceu com a gente Lembra quando eu te acordava com o café na cama Quando a noite eu te mostrava como é que se ama Meu amor, meu povo, meu bebê, minha flor Ninguém vai te amar como eu te amei Meu amor, meu povo, meu bebê, minha flor Ninguém vai te amar como eu te amei Mas acabou C10 Produções CDB Records A produtora do sucesso Tá sofrendo Quer saber, também sofre Tá doendo Tá doendo Essa dor também sente Vai passar Porque nada dura para sempre Vai lembrar De tudo que aconteceu com a gente Lembra quando eu te acordava com o café na cama Toda noite eu te mostrava como é que se ama Meu amor, meu povo, meu bebê, minha flor Ninguém vai te amar como eu te amei Meu amor, meu amor, meu povo, meu bebê, minha flor Ninguém vai te amar como eu te amei Mas acabou Ninguém vai te amar como eu te amei Mas acabou Ninguém vai te amar como eu te amei Mas acabou Mas acabou Música 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 Música